Fala galera, beleza? Aqui é o Fris de Mostras, atleta de Jiu-Jitsu, é faixa roxa da equipe do Mutu. Galera, pra quem não segue no Instagram, ó, esse aqui é o meu Instagram embaixo, beleza? Eu segue lá. Tem coisas que eu posto lá, que eu não posto aqui, tem coisas que eu posto antes lá e que eu vou postar aqui depois. Então, você vendo lá no Instagram, você já tem mais ou menos uma noção do que eu vou postar aqui, beleza? Galera, nesse vídeo de hoje, na verdade eu queria deixar um pensamento meu, que eu vi uma frase aqui, tipo, técnica não se decora, técnica que você aprende relacionada ao Jiu-Jitsu. Galera, isso é muito verdade, por quê? Porque quando você tá lá fazendo a técnica, o drill, a repetição, mas também na área da luta, você nunca vai decorar uma porção, por quê? Porque quando você decora, você tem aquele, como posso dizer, tem aquela margem de erro ainda, que pode esquecer, que pode não saber aplicar direito, entendeu? Então, técnica que você tem que aprender, por quê? Vai ficar no automático. Quando você, tipo, o cara botou o braço, você tá na guarda do cara, o cara botou o braço, como você já tá no automático, você já vai dar o armlock. Uma pessoa que aprende, que aprende não, que se, pode dizer, que decora, na hora ela vai esquecer de fazer uma pegada e o cara vai sair. Mas se você já tiver aprendido, se tiver aquela técnica afiada, ter a memória muscular, que a gente chama, né, pra aplicar aquela porção, assim que ela aparecer, consequentemente, você não vai perder a porção. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar nesse vídeo. Pessoal, quando você vai fazer a porção, foquem e aprendem passo a passo. Na questão do armlock, fazer a pegada na manga, puxar, fazer a pegada no tríceps, soltar a pegada na manga, vir no ombro, puxar, pé no quadril, fugiu o quadril, subiu a perna, passou a outra perna e pegou. Fazendo passo a passo, que aí quando você tiver aquela, já vai saber passo a passo, vai só depois aumentando a velocidade. Já tá no automático, faz só uma vez, faz só uma vez. E você vai fazer tanto, já lembrando também, repetição. Pra aprender qualquer coisa. É igual a matéria escolar. Pra você aprender, você tem que repetir, ler, ler, estudar, 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 até a matéria ficar fresca em sua cabeça. Mesma coisa no jiu-jitsu. Tá, aquela armlock, tem que fazer, fazer, repetir, repetir, drill, 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 até ficar no automático. Por quê? Porque quando surgir a situação, você vai estar tão automático, que quando o cara botar no seu peito aqui na guarda, você já vai sair com o armlock. Porque muitas vezes nem você mesmo vai ter a noção, vai perceber que você saiu, e quando você ver, você já vai estar no armlock. Por quê? Porque não foi você e o voluntário que aplicou, foi sua mente, sua memória muscular. Tá tão acostumado com aquela situação, que quando ela apareceu, ela respondeu desse jeito. Beleza? Então, isso é uma coisa muito importante. E quando você decora, você tem a margem de errar. Você pode errar uma, como eu falei, você pode errar uma, uma pegada na manga, uma pegada no tríceps, uma pegada no ombro, que vai fazer o cara sair. E você vai perder a porção. Então, eu vejo muitas pessoas, ah, eu queria saber do armlock, eu queria não perder nenhum armlock, não perder nenhum triângulo, passar guarda em todo mundo. Mas você não está treinando, finalização de armlock, você não está treinando, finalização de triângulo, você não está treinando, passar reuni-guarda. Então, basicamente, você pode até passar, mas vai ser na sorte. E olhe lá, porque, porque é muito complicado, você tem que aprender a posição, para aplicar. se você aprender, deixar na memória muscular, e aprender quando eu digo, volte e repita a dizer, é drill, repetição, 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 até ficar na... a gente diz, não, você tem que treinar, não até acertar, mas até não errar. Fica a coisa que, bicho, se eu for no Brasil, ele não vai sair, e eu vou finalizar. Se eu meter um treino nele, ele não vai sair, só vai sair dando uns três tapinhas, quando eu finalizar. Então, galera, botem isso na sua cabeça, no seu treino. Eu sei que está atuando de quarentena, e não está treinando. Alguém está conseguindo treinar, mas, já quando vocês voltarem a treinar normal, bota aí sua cabeça, tem que aprender, não decorar, você esquece com o tempo. Aprender não. Se você aprender uma coisa, você pode até perder a prática. Tipo, passa um tempo sem treinar alguma coisa. Mas, quando você voltar, e afiar de novo, vai voltar. Porque, igual bicicleta, bicicleta você passa, vamos supor, você aprendeu com dez anos, não, sete anos andar de bicicleta. Mas, você passou, só foi tendo a dificuldade com trinta anos depois. Você não vai, você perdeu a prática, mas você não vai esquecer. Certo? Então, esse é o recado que eu deixo hoje, galera. Já lembrando, me segue no Instagram, está aqui embaixo na descrição do meu Instagram. Meus patrocinadores também, aqui do canal, quem patrocina com suplementos, meu fisioterapeuta, minha nutricionista, minha preparador físico, academia que eu treino, estão todos aqui na descrição. você entra lá e vai conseguir, vai ver o chagma deles e o trabalho deles, beleza? Então é isso aí, galera. Tamo junto, até a próxima. Osss.